Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Com esta quarta reflexão, terminamos esta pequena série de reflexões sobre a liturgia, determinada pelas novidades que a nova tradução do Missão Romano trouxe consigo. Já foram esclarecidos vários pontos e chegamos a ver a conclusão da celebração do Eucarístico. Não é preciso dizer muitas coisas, só vou me deter hoje sobre um ponto importante e significativo, o momento da comunhão, da comunhão eucarística. Porque nós sabemos que a Eucaristia, o encontro e a comunhão com Jesus Cristo, é o ápice da vida de fé. Então também o jeito de receber a Eucaristia tem muito a dizer sobre esta realidade de uma comunhão de vida, que o Senhor oferece e pede, ao mesmo tempo, a cada um de nós. E queria dedicar umas palavras a explicar a beleza e o sentido profundo do gesto de receber a comunhão na mão. Porque, às vezes, parece que haja pessoas que pensam que não seja um gesto de respeito diante do Santíssimo. Muito pelo contrário. Então vamos iniciar o momento a refletir. Primeiro, a comunhão com Deus se vive em comunhão com todos os nossos irmãos. Nós, na celebração eucarística, vivemos e celebramos fazendo memória do gesto de salvação de Jesus que oferece a sua vida em favor de todos e de todas. e que chama a comunhão consigo todos e todas, unindo-nos num só corpo. Comunhão com Jesus nunca é um gesto individual. E, de fato, nós, a nossa vida, vivemos a nossa vida como um contínuo caminhar junto com os nossos irmãos, ajudando-nos uns aos outros ao encontro de Cristo. Eis porquê a comunhão se faz fazendo uma procissão junto com todos os nossos irmãos e irmãs. A Eucaristia, e o jeito de receber a Eucaristia, manifesta o que é a nossa vida de fé. É um caminhar juntos rumo ao encontro com Jesus. Por isso, gente, formou uma procissão. E é uma procissão em que, juntos, caminhamos ao encontro com o Senhor. E a nossa atenção, naqueles momentos, deve ser dirigida àquilo que nós estamos cumprindo. Assim como a nossa vida deve ser uma procura de Deus. É um desejo profundo de comunhão com Ele. É um realizar uma comunhão sempre profunda com Ele. Assim, o nosso caminhar, e caminhar com os nossos irmãos, porque precisamos deles, assim como eles precisam de nós, nos leva a encontrar o Senhor na Eucaristia. E quando a gente chega perto do Padre para receber a comunhão, estende uma mão, a mão, tradicionalmente, estende a mão direita e sobre ela a mão esquerda, para receber o corpo de Cristo. Não é um gesto novo, não é uma invenção. Porque, já no quarto século, São Cirilo, de Jerusalém, nas suas catequésias feitas para os batizados, Diziam, Quando te aproximas da mesa sagrada, não andes com as juntas das mãos rígidas, nem com os dedos separados, mas fazendo da esquerda como um trono à direita, já que ela está prestes a receber o Rei, e fazendo côncava a palma da mão, recebe o corpo de Cristo, respondendo a meta. Então, a forma, um jeito muito antigo, já no quarto século, os cristãos, recebiam a comunhão, é colocando as mãos na frente. E qual é o sentido? Colocar as mãos na frente para dizer que nós estamos recebendo um dom. Um dom de Deus. Um dom de Deus que é para a vida inteira. A mão simboliza a atividade da nossa vida. E depois, com a outra mão, a gente pega a partícula consagrada, e leva até a boca para comungar. Como a dizer, eu me faço responsável da minha comunhão com Jesus Cristo. Eu mesmo desejo, eu mesmo quero operar com a minha vida para permanecer em comunhão profunda com Jesus Cristo. E depois de ter feito isso, sempre diante do Pai, eu posso voltar, receber com muita dignidade a Eucaristia. E com dignidade, fortalecida pela Eucaristia, eu volto para a Assembleia, e depois da Assembleia, volto para a vida com a força desta Eucaristia. A Eucaristia é o momento que sintetiza a minha vida de fé e me envia de volta para a vida de fé. É o caminhar juntos. É o se dispor a viver a nossa dignidade, o ficar em pé, significar a dignidade de pessoas ressuscitadas com Jesus. E em pé e fortalecido pelo amor de Deus, eu volto para a Assembleia e volto para a vida de todos os dias. Então, eu queria só dizer a beleza é o sentido profundo deste jeito de receber a vida, a fim de que ninguém pense que seja um jeito devido à prática. Não. tem um sentido muito profundo, tem uma espiritualidade profunda e tem uma ligação extremamente profunda com a tradição. Se já no quarto século, mil e seiscentos anos atrás, os cristãos assim faziam para receber a comunhão, para expressar toda a gratidão a Deus por este dom e para expressar a disponibilidade diante de Deus de estar em comunhão com o rei na vida, perto de todos os irmãos. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar.